FALCÃO ANDRAD Foi isso aí pessoal, vamos continuar aqui a gravação, você vai observar como esse garotinho é bem informativo, viu? É a forma de ele se comunicar, é bem interessante, viu? Muito inteligente e capacitado, vamos lá? Então, tá aqui o garotinho Falcão Andrade, né? Tem canal, já tem um canal também, né Falcão? Sim, Falcão Andrade, você só sabe que tá no link da descrição, né? É verdade, Falcão, nós ficamos admirados com a sua capacidade, sua inteligência e além de ter essa capacidade já de fazer uma propaganda de grande responsabilidade de algum comércio, você também tem conhecimento da Bíblia, né? Sim, eu leio E faz uma expressão, faz uma reflexão muito boa Sim, é, inclusive, editor, solte aí uma reflexão que eu postei lá no meu Instagram, que eu às vezes posto lá no Instagram É isso aí, vamos ver, essa tá aqui, ó Olá pessoal, bom dia, Pai do Senhor E eu vou ler aqui um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo a partir do 10 No dermais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a matéria de Deus, para que possais estar firmes contra as estruturas e latas do diabo Nesse versículo aqui, nós percebemos que o diabo é nosso aniversário É, ele tá querendo tirar nossa alegria, hein? Mas, acima de tudo, tem Jesus Cristo Ah, esse Jesus Cristo aqui dá muita alegria Então, sempre um conselho, ó Quando você estiver angustiado, você pega e olha Você ora a Jesus Cristo E aproveita pra compartilhar isso com seus amigos Fiquem com a graça e paz, xalão Falcão também acompanha as competições do grande campeão Petrúcio Ferreira Sim, inclusive eu tenho vários bonequinhos, cada um representando um Paralímpico Por exemplo, eu tenho um bonequinho que eu simbolizo Petrúcio Tem um polvo que é o do Clodoaldo Silva E também tem uma cachorrinha que é a Verônica Hipólito Eu vou botar a imagem deles na tela, eu acho que vocês não conhecem Mas eles são bem legais, né? E são amigos, né? Ô Falcão, me diga aí, da importância que tem Petrúcio pra você Como também tem pra toda a nossa população Mas pra você, que é um garotinho apenas de 11 anos Já tem essa admiração muito grande por esse grande campeão Olha, eu vou contar a história A parte mais importante é quando eu vou contar a minha história desse boneco aí Que eu acabei de falar Por quê? Ele é muito importante Então, esse boneco é basicamente Eu torei o boneco da minha prima O braço do boneco da minha prima E basicamente eu disse que era Petrúcio Aí ela me deu o boneco E Petrúcio até viu o boneco, né? Falcão, rapaz, fiquei muito feliz Que eu já vi uma propaganda feita por você Já tá fazendo propaganda aí dos comércios, né? Exatamente, cara É o seguinte Eu sou designer E também faço um pouquinho de edição de vídeos Muito provavelmente essa edição desse vídeo Vai estar sendo feita exatamente por mim E o que acontece? Eu acontece que vendo esses negócios para os comércios E vai ser E tá sendo muito legal e muito lucrativo Inclusive, se você quiser saber mais Entre no link, né? É, link na descrição Que você vai ver mais detalhes sobre o que vai estar lá Entendeu? Se a galera do comércio aí, seja qual for Quiser que você faça uma propaganda Qual é o meio que chega até você? Ou essa propaganda chega até esta pessoa, dona do comércio? Olha, nas redes sociais você consegue pelo WhatsApp 98504516 Você consegue também pelo Instagram Pinterest Que é Arroba Adram Underline Falcão Underline Andrade E Eu poderia dizer o Telegram Mas eu acho que ele caiu hoje E você consegue me comunicar Por estas redes sociais, entendeu? E consegue fazer mais E você consegue me contatar para fazer o seu comentário Pronto, o preço é bom e vale a pena, né? Porque eu já vi a propaganda feita por você De alguma loja aí E ficou show, viu? Show mesmo E você quiser, né? Aí eu edito tudo Faço bem bonitinho para tu Esse é o Falcão Andrade, né? Inclusive, galera Esse rapazinho aqui É o meu primo Eu me orgulho dele Dessa inteligência Olha como esse garotinho é bonitinho Olha os olhos dele Olha aqui Olha os olhos verdes, né? É verde? É O azul Verde, né? Verde, verde Azul esverdeado É Ficaba super inteligente Foi isso aí, galera Se inscreva no canal Deixa o like Exatamente E ativa o sininho E vamos acompanhar também Nosso Instagram É Brasil Alegre Poupa Alegre Brasil.alegre E Adrian Underline Falcão Underline Andrade Aparece na minha tela Pois é, galera Se você quiser fazer a propaganda Do seu comércio Com esse garotinho aqui Pode confiar Que é show, viu? Já tá comprovado A galera aqui de São José Tá todo mundo procurando Já fez vários comerciais aí, né? É E até mesmo de fora Que já estão procurando Tudo de fora Olha aí Tá chegando conhecimento de fora, viu? Valeu? Valeu Então, eu não vou telad coins Então, eu vou te despedir